E aí, família Palmeiras? Belê? O Verdão recebe o Flamengo em partida válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você confere a partir de agora informações e curiosidades sobre este confronto no boletim pré-jogo da TV Palmeiras. A rodada mais recente do Brasileirão selou a primeira derrota do Palmeiras depois de uma sequência de 15 vitórias e um empate jogando como mandante. A equipe recebeu o Internacional na Arena Barueri na quarta-feira e perdeu por 1 a 0, gol da cria da Academia Wesley, encerrando uma invencibilidade de 10 anos atuando como mandante contra o rival. A partida também marcou a estreia do meio-campista Rômulo com a camisa do Verdão. Na manhã de quinta, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol com os titulares da noite anterior fazendo atividades regenerativas no Centro de Excelência e o restante indo a campo para trabalhos técnicos. Na sequência, houve movimentações específicas. Autor de dois gols na vitória mais recente do Verdão sobre o Flamengo pela Supercopa do Brasil, o meio-campista Gabriel Menino falou sobre a preparação para o próximo duelo na competição nacional. Então a gente vai entrar com máxima força, vai entrar com máxima mentalidade forte e também vai dar o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos desse grande clássico. Na parte da tarde, as 11 crias da Academia, que hoje integram o elenco profissional, participaram da inauguração das novas instalações na Academia de Futebol 2, acompanhados pela presidente Leila Pereira e outros dirigentes alviverdes. O Centro de Treinamento das Categorias de Base, em Guarulhos, tem agora um moderno Núcleo de Saúde e Performance, espaço que compreende a Academia de Musculação e os departamentos de Medicina, Fisioterapia e Nutrição, tudo com uma identidade visual destacando atletas formados pelo clube e equipes campeãs da base. Também foi inaugurado um novo campo de grama sintética. Os jogadores que visitaram o local puderam se reconhecer nas paredes e autografaram as próprias imagens, além de bater uma bola e fazer a festa da criançada a quem servem de exemplo. E a quinta-feira ainda foi dia de despedida. O herói do Bida Liberta, Breno Lopes, acertou o contrato com o Fortaleza e não vestirá mais a camisa alviverde. Foram 166 jogos pelo clube e 25 gols marcados. Entre eles, o inesquecível gol da vitória sobre o Santos na final da Libertadores de 2020 no Maracanã, além de dois na goleada sobre o São Paulo e o gol da vitória sobre o Fluminense na reta final do Brasileiro de 2023. O atacante falou sobre a realização de atuar pelo Palmeiras e de ficar marcado na história do clube. Foi um cara realizado já, por tudo que eu conquistei no futebol e principalmente aqui no Palmeiras. São títulos importantíssimos, como a Libertadores, que quando eu cheguei, que era tratada como obsessão e graças a Deus a gente conseguiu conquistar. Então, estou muito feliz, sentimento muito bom de poder estar saindo aqui do clube pelas portas da frente e somente gratidão ao Palmeiras. Isso aqui é inesquecível poder fazer parte da história do Palmeiras com um título tão grande como foi a Libertadores. Então, com certeza, saio daqui muito feliz pelas portas da frente e sabendo que jamais o Palmeiras vai sair do meu coração. Espero que eu jamais saia dos torcedores também. Sexta e sábado foram dias de treinos intensos, com o técnico Abel Ferreira promovendo trabalhos táticos e fazendo os últimos ajustes na equipe. Com nove vitórias consecutivas atuando no Allianz Parque, o Palmeiras pode registrar a maior série positiva da história da Arena Alviverde, com 10 triunfos, igualando a série alcançada entre janeiro e abril de 2022 e fevereiro e maio de 2023. A atual sequência começou na goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo pelo Brasileiro de 2023. Depois foram triunfos sobre Bahia, América Mineiro e Fluminense, ainda pelo Brasileiro. Inter de Limeira, Santos, Novo Horizontino e novamente Santos pelo Paulista de 2024. E o Liverpool do Uruguai pela Comebol Libertadores deste ano. O Verdão já disputou 150 jogos de campeonato brasileiro no Allianz Parque, registrando 93 vitórias, 32 empates e 25 derrotas, 275 gols marcados e 129 gols sofridos. O Palmeiras tem apenas uma derrota nos últimos seis jogos contra o Flamengo. Desde a vitória por 2 a 1 na final da Comebol Libertadores de 2021 no Uruguai, o Palmeiras levou a melhor também na Supercopa do Brasil de 2023 por 4 a 3 em Brasília, empatou três partidas pelo Campeonato Brasileiro e perdeu apenas uma, também pelo Brasileiro no encontro mais recente entre as equipes. No jogo histórico de hoje, vamos relembrar uma virada esplendorosa do Palmeiras em 1999, quando o Euler foi o nosso herói naquele jogo fantástico da Copa do Brasil, classificando o Verdão para a fase seguinte. Quem é que não se lembra dessa partida, não é? O duelo era válido pelas quartas de final, e o Verdão havia perdido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã. Precisava vencer por dois gols de diferença no Palestra Itália para avançar. Os visitantes, porém, saíram na frente com um gol de Rodrigo Mendes logo a 1 minuto de jogo. A história do confronto começou a mudar aos 10 minutos do segundo tempo, com a entrada do atacante Euler no lugar de Arce. Um minuto depois, Oseas empatou. Mas na sequência, Rodrigo Mendes recolocou os rubro-negros em vantagem. Como o gol fora de casa ainda era critério de desempate, já não havia mais possibilidade de disputa de pênaltis. Restava aos donos da casa, portanto, marcar mais três vezes. A esperança foi renovada já aos 15 minutos com o gol de Júnior, mas o placar insistia em permanecer empatado. Júnior bateu de fora. Felipão então colocou o time mais à frente com a entrada de Evair no lugar de César Sampaio, deixando Alexzinho como volantes. Na base do abafa, Alex acertou a trave aos 39. No rebote, Euler acertou o travessão. Aos 41, Júnior cobrou o escanteio, Roque Júnior desviou e Euler finalmente marcou. Três minutos depois, de novo Euler, em confusão na área após o escanteio, fez explodir o Palestra Itália. Aos 45 minutos, mais um pouquinho de emoção. Pimentel acertou a trave de Marcos, mas a vaga ficou o mesmo com o Alviverde imponente. O retrospecto geral contra o Flamengo registra 127 jogos, 48 vitórias do Palmeiras, 36 empates e 43 derrotas, 205 gols marcados e 188 gols sofridos. O retrospecto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro apresenta uma igualdade. São 73 jogos até aqui, 23 vitórias para cada lado e outros 27 empates, 91 gols marcados pelo Palmeiras e 97 gols sofridos. O retrospecto contra o Flamengo como mandante tem 61 jogos, 29 vitórias do Palmeiras, 19 empates e 13 derrotas, 119 gols marcados e 77 gols sofridos. Toma nota aí e fica ligado. A partida acontece às 16 horas do horário de Brasília. Para quem quiser ir até o Allianz Parque para acompanhar ao vivo, os ingressos estão à venda no site ingressospalmeiras.com.br. A TV Globo transmite a partida ao vivo na TV aberta para todo o país. No Pay Per View você pode acompanhar no Premiere e fora do país a opção é o Brasileirão Play. Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Júnior. No VAR, Daniel Nobre Bins e André da Silva Bittencourt. Mais informações e curiosidades sobre Palmeiras e Flamengo você encontra no nosso site, palmeiras.com.br. Ou se preferir, baixando o nosso app. Palmeiras app é o Verdão na sua mão, com muita interatividade e informação para você. É isso, família. Nosso boletim se encerra por aqui. Para a galera que vai para o Allianz Parque, muita energia positiva. Para empurrar o Verdão em busca de uma vitória e a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e avante palestra. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã. Aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.